Olá pessoal do YouTube, eu sou o Edson Silva do canal Vida Verde e vim aqui pessoal mostrar para vocês de uma vez por todas como enraizar galhos, é isso mesmo que você está ouvindo, como nós vamos enraizar galho simplesmente na areia, você vai enraizar galho sem gastar nenhum centavo primeira dica que eu quero te dar, que é muito importante, você pode pegar lápis e papel aí e anotar essa dica que você não vai se arrepender, porque essa dica aqui é crucial para a sua estaquia estar dando certo eu tenho aqui uma estaquia, eu vou mostrar para você a primeira dica para a sua estaquia dar certo você deve preferir três pares de folha, você pode observar que aqui eu tenho três pares de folhas então nós vamos arrancar o primeiro par de folha, vamos arrancar o segundo par de folha e o terceiro par de folha, nós não vamos arrancar totalmente, nós vamos cortar ele pelo meio vamos dizer assim, vamos cortar ele pelo meio, que nós vamos fazer a nossa estaquia com maior sucesso e sem gastar nada, como eu disse anteriormente aqui do mesmo jeito, três pares de folha não esqueça essa dica para você se dar sempre bem aí na sua estaquia se fizer com dois pares de folha, eu acredito que a sua chance vai até mesmo aumentar se você fazer com dois pares de folha quer ver, eu tirei três pares de folha, então eu tenho aqui um, dois, três pares de folha eu vou cortar um pouquinho acima do terceiro par de folha aqui aqui ó, a estaquia, para ela pegar, ela tem que ser pequena gente, olha ela não pode ser muito grande, ela tem que ter aproximadamente uns 10 a 12 centímetros para você obter muito sucesso aí na sua muda aqui ó, eu quero fazer uma reparação aqui para vocês verem eu cortei pertinho do lugar que tem uma gema, uma gema de brotação daqui então vai pocar as raízes, é daqui que vai sair as raízes então fiquem espertos aí, fiquem anotando e preste bem atenção nesse vídeo que você vai conseguir enraizar aí com todo sucesso, com total sucesso a sua estaquia, eu tenho certeza disso, do que eu estou falando porque eu já enraizei, foi muitas, foi muitas e tem gente aí que não está conseguindo enraizar nenhuma então, para o seu sucesso aí ó, eu resolvi trazer esse vídeo aqui para você ter maior sucesso e vou te provar aí que ela enraiza desse jeito ó, simplesmente na areia aqui, eu vou fincar, preste bem atenção vou fincar ela aqui ó, um tantinho só um gominho só do dedo eu vou marcar aqui para vocês ó olha o tanto que eu vou enfiar ela na areia vou colocar uma pertinho da outra pessoal porque eu vou colocar uma estufinha só nas duas mas você pode colocar uma estufa em cada uma olha aqui, a estufa que eu vou usar é uma garrafa pet tá vendo aí? uma garrafa pet então nós vamos lá essas folhas aqui que eu deixei na estaquinha, essas folhas não podem cair preste atenção, essas folhas não podem cair se essas folhas cair ela vai deixar de puxar a água para a sua estaquinha então, fatalmente você vai acabar perdendo a sua estaquinha mas se você deixar desse jeito aqui que eu estou falando Edson, eu vou tirar a estufa não precisa tirar a estufa pessoal aqui nós temos areia, nós temos a estufa então, se você quiser regar aqui é só, daqui a 15 dias que eu vou regar eu vou colocar ela na sombra no meio das minhas plantas aqui, na sombra ela vai ficar na sombra com aproximadamente uns 80 a 90 dias ela vai estar super enraizada aí para você fazer o transplante e ter maior sucesso na sua muda aí então, vamos deixar ela aqui no cantinho no lugar onde só pega sombra pode chamar aqui para mim aqui ó, nesse cantinho aqui no lugar que só pega sombra onde está junto das minhas plantas ali ela só pega sombra e daqui a 90 dias eu posso voltar com vocês e mostrar ela todinha enraizada para vocês verem que sucesso se você gostou você que é novo aí no canal se inscreve no canal deixa aí o seu gostei nos ajude a crescer nesse canal ajude o canal Vida Verde a crescer e você vai ver ó exatamente simplesmente totalmente enraizada na areia na areia tá pessoal então se inscreva no canal e aquele abraço do seu amigo Edson Silva e aí e aí e aí Obrigado.